Dica tosca que resolve, um amigo meu disse Tô indo aí jantar, tem comida cara Eu tava saindo no mercado e me dediquei Que eu fiz um churrasco no final de semana Eu sempre faço um pouquinho a mais Meu amigo vai vir hoje, vai vir pra jantar E eu vou pegar e fazer o carrasco Que é o carreteiro de churrasco Um carreteiro, normalmente é feito de charque Como eu tô com três pedaços de costela Mas vem muita gente, então eu vou fazer Uma cebola grande e dois dentes de ar Começar cortando a sobra da carne do churrasco Sempre que vai vir mais uma pessoa com casa Que não seja eu, a mamãe ou ele Ele vai fazer churrasco, é sério Passar uma pedaça? Não Vou colocar os ossos também Deixa eu virar pra cá, ó Aqui estão os ossos já separadinhos Que eu já desossei a costela Se você ver se não é por causa do olho Que você chora por causa da cebola Você chora por causa da respiração Tipo a ortiga, né? Uhum Se tu prender a respiração e pegar a ortiga Não vai doer Dizem Não sei Eu peguei a ortiga Sem respirar Aí depois, por curiosidade Eu prendi a respiração de novo Mas eu soltei Sim E aí doeu até a gente chegar em Lisboa É, doeu 200 quilômetros Os ossos Carne picada Isso aqui solta um gostinho Caldinho de carne antes E é a hora pra dar um grau no sal Tô colocando aproximadamente uma colher de sopa Barulhinho bom Soltou a gordura da costela Tira ela Mais um barulhinho bom Eu vou esquentar uma água pra botar dentro dessa gordura aqui E vai mais uma gordurinha na comida Três Ó, vamos acabar Quatro xícaras de arroz aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Falta uma xícara Que é essa que eu vou usar pra corrigir o sal Vamos ver como é que tá de sal Falta sal Mais uma colher de sopa de sal Depois que começa a secar o arroz Não dá pra botar sal Então por isso Guarda aquela água pra complementar Falta uma xícara aqui Na minha conta Já deu um grau Vou botar mais meia De sopa de sopa de solo Ó Ó, o arroz tá secando, eu não costumo tampar, deixo assim acontecer naturalmente. Aí, eu vou provar um pouco aqui. Tá cozido? Tá. Tu não sentiu que o grão tá um pouquinho duro? Mas eu gosto sim. Mas falta uma xícara de água, vou botar meia xícara de água, tu acha que falta sal? Não, não é um molho, dá pra botar mais um pouquinho. Eu só acho que vai ficar meio sequinho, que vai ser algo pra acompanhar. O que? Um molho? É. Esse é um molho. Molho? Eu não gosto de molho. Ah, mas eu gosto. Eu não gosto. Ó, tem que ficar soltinho assim, ó. Ó, aquela queimadinha, mano. Necessária. Dá o defumado. Com o parboelizado, o risco de ficar grudado é muito menor. Eu fiz com arroz normal e controlei na água. Botei meia a menos. Olha que beleza. Carrasco! Espetacular. Espetacular. Olha esse torresmão. Eu mereço. É farinha. Tá farinha junto com o caralho. É. E aí Legenda por Sônia Ruberti